Música Boa noite, senhores! Aqui quem fala é o Salva Terra e vamos para mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de Android. Bom, na aula passada a gente viu alguns conceitos aí do Android Studio, certo? A gente viu da classe L, a gente viu o que é o nosso arquivo de layout, como a nossa main activity se comunica com o nosso arquivo de layout, chamando o método setContentView. E hoje a gente vai dar uma revisão aí nos conceitos rapidinho para a gente passar para um assunto mais avançado, que são os gerenciadores de layout. Como eu havia comentado, a gente tem as constantes wrapContent, para a gente dizer para o Android que é para ele desenhar o nosso texto, só usando o tamanho necessário, e o MathParent, que é para ele usar todo o espaço disponível na tela. Uma dica aí que eu sempre dou é para a gente sempre usar o Ctrl Espaço no Windows e o Command Espaço no Mac, tá? Então geralmente ele já dá as opções para a gente. Nas versões anteriores do Android, pode ser que vocês se deparem com um atributo chamado FillParent. O FillParent é basicamente a mesma coisa que o MathParent, só que ele foi depreciado por questões de compatibilidade aí. Até porque se você for ver aqui, ainda é dar para você dar uma expressão de depreciado. Uma outra opção para a gente delimitar o tamanho do WideGet é utilizando os pixels no modo hardcoded. Como que a gente faz isso? A gente coloca o tanto de pixel que a gente quer e a gente coloca a notação DP. Ah, Luiz Fernando, o que esse DP faz? Basicamente, ele converte esses DP, que a abreviação é de densidade per pixel, e delimita os pixels certos para cada densidade de tela. Para que ele faz isso? Para caso no Android com uma tela um pouco menor, o texto fique do mesmo tamanho que um Android em uma tela do tamanho maior. Então ele faz isso aí para manter a compatibilidade. Então a gente tem três formas de definir o tamanho do WideGash aí. MathParent, para definir o tamanho da tela toda. WrapContent, para ele definir só o necessário. E notação em densidade de pixel mesmo, para a gente forçar ele a ser de um tamanho específico. Bom, dito isso, a gente já entendeu aí como que funciona o TextView. Mas o que é esse RelativeLayout aí, Luiz Fernando? RelativeLayout, ele é um container. Ele é um gerenciador de layout. Tá, mas por que? O que é um gerenciador de layout? O que faz esse troço aí na realidade? Bom, a classe suprema de todos os WideGads, todas as formas de visualização no Android, é a classe View. Certo? Então se a gente abrir aqui, View. É uma View, é uma classe normal que vai desenhar alguma coisa na tela para a gente através do método Canvas. Mas a gente não precisa saber disso agora. Dentro dessa View, existe uma classe chamada ViewGroup. O que é um ViewGroup? O ViewGroup nada mais é que uma classe que organiza os componentes dentro dela de uma forma específica. Quais são as classes que são consideradas ViewGroup? Ou seja, que estendem de ViewGroup? É o RelativeLayout, que a gente já está vendo aqui. É o LinearLayout, que é um outro tipo de layout. Tem o FrameLayout, o AbsoluteLayout, o TableLayout e alguns outros. Por exemplo, o GridLayout e tudo mais. A gente vai ver os principais aqui. Primeiro, eu vou começar falando do AbsoluteLayout. O AbsoluteLayout, como vocês podem ver, a IDE já colocou um traço em cima aqui. Dizendo que ele já foi descontinuado e não dá mais suporte para ele. Como que o AbsoluteLayout funcionava no começo dos primórdios do Android? O Android, quando ele começou, ele não tinha muitos dispositivos para ser exibidos os aplicativos. Então, os dispositivos que tinham na época, tinham telas muito pequenas e com pouca resolução. Então, era fácil para um desenvolvedor colocar um TextView numa determinada posição da tela. Por exemplo, eu quero meu TextView 5 pixels no topo, 10 pixels do bottom e 3 pixels de margem. Ah, eu quero meu ImageView, que é um componente para colocar imagens centralizado 30 pixels à direita. Então, pelo AbsoluteLayout, a gente conseguia colocar exatamente nas coordenadas X e Y onde a gente queria o componente. Qual que foi o problema disso? O Android foi evoluindo, celulares com telas com mais pixels foram surgindo e isso cada vez ficou mais difícil, né? Porque quanto mais pixels, mais difícil fica de você colocar exatamente o componente onde você quer nas coordenadas X e Y. Então, hoje em dia, ele já não é mais usado. É raramente quando vocês verem aí o AbsoluteLayout. O segundo que eu quero falar é o LinearLayout. Como o próprio nome já diz, ele é um gerenciador de componentes de forma linear. Ou seja, vamos tirar essa margem aqui para a gente entender melhor. Pronto. Então, ele é de forma linear. Então, se eu colocar um outro TextView aqui, ele vai alinhar esses componentes de forma linear. Então, aqui a gente tem quatro TextViews e vocês viram, estão vendo aqui que está ficando um do lado do outro. Ah, mas por que está ficando um do lado do outro na horizontal e não na vertical? Por padrão, a orientação, ou seja, a forma com que os componentes são aliados, é a horizontal. Se vocês quiserem mudar esse comportamento, a gente pode mudar através do atributo Orientation. A gente coloca aqui o Orientation e ele dá as duas possibilidades para a gente. Horizontal, que já é, por padrão, o que ele usa. Se a gente não colocar nenhuma, ele vai usar o Horizontal por padrão. Ou o Vertical. Quando a gente coloca Vertical, a gente vai ver, olha lá, que ele já alinha os TextViews um abaixo do outro. Ah, bacana, mas poxa, está tudo grudado esses negócios. Como que eu separo eles? Toda classe View, ela consegue ter um atributo chamado Margin. Bom, o nome é bem intuitivo, não precisa explicar muito aí o que ele faz. Então, como vocês podem ver, eu coloquei uma margenzinha aí, ele já aplicou a margem em todo o componente. Ah, Luiz Fernanda, mas poxa vida, colocou a margem em esquerda, eu só queria a margem de cima para baixo. Então, a gente especifica qual margem que a gente quer. Então, a gente quer um Margin Bottom aí para aplicar a margem para o componente de baixo. Então, ele já aplica a margem certinho. Se a gente seguir o mesmo conceito, a gente pode aplicar Margin Top, Margin Bottom, Margin Left e Margin Right, que é a esquerda, a direita, cima e embaixo. Basicamente, é esse o comportamento do Linear Layout. Ele coloca as Views uma embaixo da outra ou uma do lado da outra, sempre alinhando eles de forma linear. O terceiro gerenciador de layout que a gente vai ver é o Frame Layout. O Frame Layout tem uma peculiaridade muito interessante. Qual é? Como vocês podem ver, sumiu, ficou um só. Mas, Luiz Fernando, realmente tem um só? Tem quatro Text Views na tela. Por que está aparecendo um só? Porque o Frame Layout tem a capacidade de empilhar Views. Ou seja, todas as Views que você colocar dentro do Frame Layout vão ficar umas sobre as outras. Por isso que você não está vendo aqui os outros Text Views. Porque estão uns sobre os outros aí. Onde ele é mais utilizado? Porque agora surge aquela questão, né? Tá, mas fica uma View por cima da outra. Então, por que eu vou usar esse troço aí? Um negócio esquisito. Ele é muito utilizado em aplicativos que tem aquela imagem, que ela vai ser carregada pela internet. E aquela animação de barra de progresso por cima. Por que? Enquanto a imagem não é carregada da internet, o Frame Layout exibe aquela animação por cima. Então, na hora que o carregamento da imagem terminar na internet, essa View, que é aquela animação que ela é chamada de Progress Bar, que a gente vai ver mais detalhes na aula de componentes aí de Wild Gats, ela vai sumir e o Image View vai aparecer. Então, basicamente, ela é uma View sobre a outra. Ou em alguns outros layouts complexos que tem uma imagem e um texto bem embaixo, só que mesmo assim o texto ainda aparece em cima da imagem. Então, é utilizado o Frame Layout. Bom, o último gerenciador de layout que a gente vai ver é um chamado Relative Layout. Relative Layout tem uma peculiaridade muito interessante e a funcionalidade dele é um pouco mais complexa do que os demais, tá? Eu acho que a gente precisa prestar um pouco mais atenção aqui, que ele realmente é mais chatinho de trabalhar. Qual que é as principais funções do Relative Layout? É organizar o layout baseado em atributos. Vocês podem ver aqui que a gente não mudou o texto do Olá Android Studio, mas a gente tem dois Text Views na tela. Então, por que que não aparece o outro Text View? Porque quando não tem esses atributos, ele funciona como um Frame Layout. Ele empilha uma View em cima da outra. Então, a gente precisa especificar para ele como que a gente quer que essas Views sejam desenhadas na tela através dos atributos. Bom, primeiramente, para fazer o uso dos atributos, a gente precisa atribuir um ID para as Views. O que que é esse ID? Esse ID funciona da seguinte maneira. Caso você precise recuperar a sua View no código Java, que a gente vai ver isso mais para frente, ou utilizar esse ID para fazer alguma lógica no seu XML, é através dele que você vai buscar. Então, quando a sua View não tem o ID, ela não fica sendo encontrável no seu código Java ou no seu código XML. Então, é por isso que a gente define um ID para ela. Então, a gente vai definir um ID aqui. É só a gente digitar ID no Android Studio que ele já autocompleta para a gente. A gente vai digitar Text View 1. Quando a gente digita isso aqui, o que que o Android faz? Ele gera um recurso na nossa classe R. A classe R é o que a gente comentou na videoaula passada. Então, ele gera esse atributo na classe R e ele fica encontrável através da classe R. Ou aqui no XML mesmo, através do arroba mais ID, que a gente vai ver aqui. Então, tá. A gente definiu um ID para a nossa View e eu quero que esse Text View fique abaixo do Text View de cima. Como que eu faço isso? É só a gente usar o layout below e especificar o ID que a gente quer que fique abaixo. Text View 1. Olha lá. Agora, o Android entende que o quê? Olha, Android, eu quero desenhar esse Text View, mas esse Text View, eu quero que esteja abaixo do Text View que tem o ID Text View 1. Então, o Android Studio entende que esse Text View tem que ser desenhado abaixo do Text View 1. Então, a gente tem vários atributos para a gente fazer isso. Caso a gente queira usar, desenhar esse Text View acima. Então, a gente usar o layout above, abaixo, bottom, alinhar ele à direita ou à esquerda de algum componente, align, parent, bottom, align, parent, left, e assim por diante, funcionando da mesma maneira. Então, a gente pode usar left off para usar ele à esquerda de um componente, ou right off para usar à direita de um componente. Enfim, são N comandos aí que a gente pode alinhar eles do jeito que a gente quiser, tá? Eu não vou mostrar um por um, que basicamente eles funcionam do mesmo jeito. É para alinhar o componente ou à esquerda, ou à direita, ou acima, ou abaixo de algum outro componente. qual é o grande problema, não é bem um problema, mas sim uma complexidade desse layout. Caso você mude um componente, várias vezes vai quebrar o layout inteiro. Ele é muito utilizado para construir layouts complexos, porque você tem um grande poder de controle da sua view para você encaixar ela onde você quer dentro da tela, porém ele tem esse contra aí. Porque caso você renomeie uma view ou tire uma view do layout, ele vai perder a referência de algum outro layout e já não vai saber mais se encontrar dentro do aplicativo. Fora o Relative Layout, a gente tem outros gerenciadores de layout, que seria o Table Layout, que é para a gente criar tabelas, que basicamente ele utiliza colunas. A gente tem também o Grid Layout, que também é para a gente trabalhar com o Grid. Ele é bastante utilizado para a gente criar várias colunas e linhas, basicamente tabelas, só que ele é um pouco mais específico que o Table Layout. A gente consegue criar adapters para a gente preencher esse layout. ele é bem legal. Mas os mais utilizados foram os que eu comentei aqui na videoaula. Um ponto interessante é que a gente vê que, como eu comentei, todos os componentes têm a sua altura e a sua largura. Geralmente, os gerenciadores de layout ocupam a tela inteira. A menos que você esteja trabalhando com layouts aninhados, como a gente fala, porque a gente pode ter aqui tranquilamente um linear layout dentro do nosso Relative Layout. são layouts aninhados. Então, nesse caso, a gente pode mudar a altura e a largura dele de acordo com a nossa necessidade. Mas, basicamente, todo o layout PIE, ou seja, o root, o que fica no topo do nosso arquivo de layout, ele leva a altura e a largura do tamanho total da tela, ou seja, o Math Parent. Aí, baseado nisso, os nossos Wild Gets que tem dentro, eles sempre vão respeitar a altura e a largura do PIE. Ou seja, eles nunca vão extrapolar a altura e a largura do PIE. Por exemplo, se o nosso Relative Layout tivesse uma largura de 100 pixels e o nosso Text View, a largura dele, fosse Math Parent, ele não ia ocupar a tela inteira, e sim, ele ia ocupar os 100 pixels do PIE, os 100 pixels do Relative Layout. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos mudar o Background do Relative Layout e colocar a nossa cor primária aí, que é a cor primária do aplicativo. Então, você pode ver que toda a área que o Relative Layout ocupa, ele ficou azul. E o Background do Text View, a gente vai colocar a nossa cor primária, a cor accent, na verdade, né? Então, você vê que ele está respeitando aí o PIE. Então, vamos colocar aqui Math Parent para ficar mais claro e Math Parent para ficar mais claro. Olha lá. Vamos mudar a altura para o Wrap Content aí. Então, na largura, ele está pegando todo o conteúdo do seu PIE, porque o seu PIE já tem Math Parent, certo? Então, a gente vai mudar o Widget aqui para 200 DP. Perceba que o Layout mudou, ele só ocupa, a largura dele só ocupa 200 DP, pixels na tela e a largura do Text View respeita isso, porque ele sempre vai respeitar a largura e a altura do PIE. Isso é um ponto bem importante aí quando a gente está trabalhando com Layouts que geralmente a gente meio que se perde nesse termo. E um dos um dos tricks aí, das pegadinhas que eu sempre costumo usar é atribuir Backgrounds de cores diferentes para os nossos Layouts, que fica mais fácil a visualização do nosso Layout e ver o que cada componente está ocupando na tela em relação a espaço, pixel, margem e tudo mais. Bom, pessoal, acho que por essa aula aí é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer tipo de dúvida, sugestão, comentário, deixa aí nos comentários. e a gente se vê na próxima aula aí. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.